. Finalmente arranca a fase a eliminar, Luís. É verdade. Agora é preciso mostrar a garra de campeão. Mas as equipas vão colocar todos os craques em campo. É um daqueles jogadores que nenhum adversário gosta de ver perto da sua área. Ele tem um conjunto de soluções impressionante. Nunca se sabe o que ele vai fazer a seguir. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Procura alguém na área. Pinteu bem a bola. A equipa está a pensar muito com a bola junto à área adversária. Procura soluções para entrar e criar perigo. Vai ser ali o lançamento. Foi o apito. Falta. E o árbitro estreia o livrinho negro nesta partida. É sempre difícil calcular o tempo de entrada a um jogador que arranca em velocidade. Foi o que falhou neste lance. Entrega a posse de bola ao adversário. João Moutinho. Hugo Almeida. Hugo Almeida chuta. Um remato muito pobrezinho. Houve uma clara falha de marcações a meio-campo que permitiu um remato. É uma boa intercessão. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Pode surgir o golo. Não foi bom este passe. A sua ecotou. Song Bilong. A bola passa para o adversário. Sobe sozinho com a bola. Falha o desarme e comete falta. O árbitro mostra-lhe que é tão amarelo. Não foi à bola, só ao jogador e até para o considerar que teve muita sorte em não ver o vermelho. Intercessão fácil. Tenta abrir uma brecha na defesa. Desatenderam-se no momento do passe. Raul Meirelos. A defesa foi apanhada em contra-pé. Bola em Cristiano Ronaldo. Macuno. Bola em profundidade para o ataque. Jogam num espaço junto ao lateral. Canto mal marcado. Não podia resultar em perigo. Hugo Almeida. A bola chegou até ele. Falta bem assinalada. Está muito longe da área. Não vai optar por remato direto. O melhor é passar a bola para o ar. Sim. O melhor é passar. Vamos lá. Núcleo. Mete um passo longo para o espaço. Bola em Cristiano Ronaldo. Segue por ali fora. O tiro de Nani. Portugal estreia o marcador. E está feito o primeiro golo. O guarda-retes nada podia fazer. Núcleo. Capítulo 1. Vámonos. 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 eles fizeram mexer o marcador em primeiro lugar começam esta campanha da melhor forma muito fraquinho este passe um corte no momento certo coloca a bola na direção do ataque o adversário recupera a bola e a bola fica nos pés de Canabi a sua cota Song Bilong no colo o árbitro assistente indica a posição irregular o atacante João Moutinho o gol em Cristiano Ronaldo pode atirar daqui Hugo Almeida pode marcar vai buscar já está tudo mais simples com dois golos de vantagem e que tal que pareceu este golo o segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remato ele já tinha pensado o lance antes de a bola chegar aos pés e lá vão dois golos a resposta era o golo que procuraram agora com dois a zero é mais fácil ganhou aquela bola levanta a bola e corta o cruzamento com a autoridade conseguiu receber a bola o tiro de Cristiano Ronaldo excelente diagonal quase acontecia o golo é este tipo de jogadores muito criativos são sempre muito perigosos basta um momento de inspiração os adversários ficam pra gato João Moutinho não consegue concluir o passe contra-ataque a minha força a sua ecotora bola fora é lançamento tenta o remato o guarda aqui de cima o jogador cometeu falta não há surpresas vai ver cartão e concordo com o árbitro o defesa nem sequer tocou na bola não se pode queixar entrou ali de cabeça perdida e comete um erro incrível procura alguém na área com o cruzamento remata de primeira nem que a baliza tivesse rodas os rematos de longe são muitas vezes a melhor solução para chegar ao golo a equipa sente que tem que marcar para realizar o jogo dois minutos é o tempo de compensação e assina lá do livre só para o bandeirão é fora de jogo arrisca o pontapé da bicicleta e a primeira metade acaba com este remato perigoso dois golos do placar está a 2-0 e saem a jogar para a segunda metade sofre falta o livro Hugo Almeida passa interceptado Macuno passa muito perigoso Fábio Coentrão da Horta na hora H Canabi recupera a bola Cristiano Ronaldo foi fantástico nesta hora no colo recupera a bola deu a bola ao adversário Hugo Almeida pode aparecer o remato acerta no poste João Moutinho joga para a frente Hugo Almeida Hugo Almeida chuta ganha a bola perdeu a bola é o contra-golpe não sai bem o passe tentou resolver sozinho mas foi desarmado a sua cota tem oportunidade para arrematar boa intervenção do guarda-redes esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano João Moutinho Cristiano Ronaldo no colo excelente a fazer a cobertura não consegue chegar a bola e faz falta e é cartão amarelo acho que o jogador percebeu logo isso no momento em que teve aquela entrada está agora a sua porção mas a verdade é que não pode ter entradas destas avança sozinho um corte milagroso um corte milagroso um corte milagroso João Moutinho Varela perde a posse de bola no colo o adversário recupera a bola passe de longa distância é um passe de qualidade esteve melhor o defesa Canabi recupera a bola a sua cota é para um lançamento da linha lateral temos os movimentos junto à linha lateral parece que vai haver uma suspensão e pode ser decisivo para o jogo ficar mais aberto as equipas estavam muito encaixadas esta alteração vai dar outra dinâmica ao jogo no colo a sua cota Canabi chegamos aos últimos 15 minutos do jogo no colo Mucanjo Hélder Costiga leva a bola numa zona perigosa a sua cota recupera a bola o jogo estende-se mais para diante João Pereira foi providencial ele fez falta é isso o arco vai mostrar cartão é amarelo por causa daquela entrada completamente desnecessária o cartão deve ter sido de outra cor entre os adeptos há quem pense que o vermelho seria mais adequado a soma de mira não ter acontecido mais cedo ela andava de cabeça perdida com várias entradas perigosas às pernas dos adversários São Pirão mete uma bola longa Portugal recupera a posse de bola está em posição de marcar cruza a bola afasta a bola cruzada passe frouxo ganha Nani e é falta João Moutinho Hélder Postiga Varela Bola em Hélder Postiga Varela Nani João Pereira estende o jogo junto à linha estamos nos últimos cinco minutos muito fraquinho este passe coloca a bola na direção do ataque vai atirar uma bola bem roubada ao adversário e que podia ter redundado num golo interseção fácil no colo recupera a bola Song Pilong no colo a bola passa para o adversário mais quatro minutos para se jogar ficou com a bola vai rematar já está é uma chuva de golo este põe um ponto final do resultado bom E aí Rietamos a partida com o 3 Está tudo acabado O ar trepita para o final do jogo Bem, hoje a equipa mostrou toda a sua qualidade ao adversário Saem daqui com uma vitória confortável Bom, hoje a equipa está tudo Bom, hoje a equipa está tudo Bom, hoje a equipa está tudo